Olá, tudo bem contigo? Aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Uma questão aqui polêmica, metade de 2 mais 1. Repara que nós temos uma vírgula aqui, tá bom? E essa vírgula faz toda a diferença, tá bom? Porque com essa vírgula aí, nós precisamos, tipo, dar uma pausa aqui, a metade de 2. Então, vamos fazer assim. Então, primeiramente, nós fazemos a metade de 2, né? Quanto que vai ser aqui essa metade de 2? A metade de 2 é 1, né? E aí nós vamos somar o 1 mais o 1, vai dar aí um total de 2. Então, é a vírgula fazendo a diferença. Se não tivesse essa vírgula, nós íamos somar 2 mais 1, daria 3 sobre 2, 1,5. Mas, nesse caso aqui, tá bom? A resposta é a letra C, a vírgula, fazendo a diferença aí na matemática, tá bom? Um abraço, fique todos com Deus, né? Deus te ama e tenha um projeto na sua vida, né? Ouça a voz de Deus.